Visionários ou precursores Segundo a magia mental, precursores Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autores, sobre escritores que em seus romances e seus textos anteciparam invenções ou comportamentos que só viriam a acontecer muito no futuro Normalmente esses escritores são tidos como visionários como alguém que previu uma determinada invenção É o caso, casos famosos como Júlio Verne como a série Jornada nas Estrelas tem muito dessa característica, tem muito dessa riqueza de elementos que quando os textos foram escritos não existiam e que hoje já são comuns Alguns já são até ultrapassados Pois bem, nós entendemos que isso é um pouco mais do que simplesmente prever Isso é uma forma de criar É um primeiro passo na criação dessas tecnologias na criação desses comportamentos Eu sou André Mendonça, esse é o canal Magia Mental Logo depois da vinheta, voltamos a conversar um pouquinho Na Magia Mental, nós afirmamos que você cria a sua realidade E para falar aqui, resumir de maneira incrivelmente drástica O conceito central disso É de que você cria os elementos, cria o tudo que está à sua volta A partir de crenças Que você primeiro produziu, primeiro gerou a ideia Depois você se convenceu daquilo E depois você repetiu até transformar aquilo Em uma situação, em uma condição sólida Em uma condição estável Sobre a qual você vai evoluindo Grosso modo, você tem a inspiração Tem a ideia Aceita a ideia Repete E essa ideia se materializa Se eu fosse resumir de uma maneira Em poucas palavras Todo o conceito do que a gente propõe Como Magia Mental, seria isso Esse processo, ele é complexo A gente vem trabalhando Parte a parte dele aqui Vem dando sugestões Mas a base central é essa O que hoje nós vamos conversar um pouco É como isso também se processa de modo coletivo Do modo individual Quando você e a sua mente Você intui uma ideia de algum lugar Ou tem uma ideia Aceita, repete E essa ideia se materializa Na sua realidade, no seu mundo Coletivamente O ser humano faz o mesmo As comunidades humanas As sociedades Elas também têm Um pensamento coletivo Elas também têm O que nós poderíamos chamar De uma mente coletiva E ela também A partir de uma ideia A partir de uma proposição É capaz de repetir De sonhar De idealizar E de materializar Essa intuição Essa ideia original Muito frequentemente Isso vem pelas mãos dos artistas Nós, enquanto editora A editora do Endio Amarelo Nós trabalhamos muito próximo De autores De escritores Que têm ideias exóticas Que têm pensamentos Bastante fora da caixa E a grande O grande barato De você Trabalhar com arte É você pensar E agir fora da caixa Muitas vezes Uma ideia Que seria Apoiada Que seria Aplaudida Por muita gente Não é Porque ninguém Tem a ideia Porque ninguém Ou se tem Não manifesta Não consegue Publicar Não consegue Expor A ideia Que teve Quando isso acontece Quando um escritor Visionário Como ficou conhecido Quando um escritor Criativo Original Ele consegue Fazer com que a obra dele Chegue A uma grande quantidade De pessoas Ele coloca Uma grande quantidade De mentes Para pensar E se fosse E se pudesse E se isso aqui existisse O que aconteceria O que viria daí Casos assim Como eu falei no início Lembram muito Júlio Verne Que escreveu Sobre um submarino Muito antes Dessa invenção existir Ora As pessoas Logo que isso Aconteceu Que foram observando Esse tipo De De situação Começaram a entender Um pouco errado O fenômeno Começaram a entender Que ele Previu a invenção Ou que ele Foi um visionário Que ele percebeu Algo que viria a existir Eu penso Um pouco diferente É muito mais provável Que os cientistas Que desenvolveram O submarino Tenham se Inspirado Na hipótese Lançada por Júlio Verne Ora Como é que Como é que a ciência Como é que Uma indústria Como é que Uma Instituição De Execução De Produção Pode Estudar A viabilidade De um produto Que ninguém Idealizou Como é que Você pode fazer Um estudo De viabilidade De uma invenção Que você não sabe O que é Que você nunca viu Não sonhou Que pra você Não existe Como é que Você pode A partir dessa Viabilidade Fazer um projeto Se você não sabe Do que você está falando Não tem como Você fica sem chão Agora Se você pega Um livro de ficção Uma história Que não tem Compromisso Em ser Fiel A uma suposta Realidade Estabelecida Você Lê lá Que o Capitão Kirk Durante uma viagem Sai da nave Com um aparelhinho Telefone Móvel Que na época Não se conceberia Um celular Flip Que ele abre E se comunica Sem fio Com a nave O produto Já está aí A ideia Já está aí E você já entendeu Pra que ela serve Você já entendeu O que ela é A indústria também Os cientistas Então veem Ah, mas isso não pode acontecer Porque não dá pra fazer Uma comunicação Mas peraí Quais são as possibilidades Pra fazer isso Do que a gente precisaria Olha que A coisa mudou Aquilo que nós já falamos Lá no primeiro bloco A postura mental mudou De Isso é impossível Para Como que podemos fazer isso Aqui eu já deixo até uma outra sugestão Voltando um pouco A magia mental individual De você se policiar E ver quantas vezes Você pode trocar uma afirmação Do tipo Eu não sei Eu não consigo Ou eu não sei Ou não faço Por como eu poderia fazer O que eu precisaria pra fazer Como que eu poderia chegar A fazer A mudança é quase nenhuma Você continua naquele momento Tecnicamente não podendo executar a ação No primeiro caso Você já decretou Que você não faz Então Não tem nada Que a tua mente interior Precise procurar Você não faz O máximo que você tem que procurar É outro assunto Pra se entreter Enquanto Se você faz a pergunta Como O que eu precisaria Pra conseguir fazer isso Note Que está até implícito Que você hoje não pode Mas a pergunta Que você está lançando Pra você mesmo é Do que eu precisaria Pra fazer Você ao mesmo tempo Que está dizendo Que hoje não pode Você também está dizendo Que você quer Que aquilo é importante E que você Precisa conseguir aquilo Você já coloca A parte da tua mente Pra começar A tentar Identificar Ao seu redor Meios Ou ferramentas Ou caminhos Que possam levar aquilo Exatamente esse processo Acontece coletivamente Voltando agora A nossa conversa A partir do momento Que um escritor Lançou a ideia De uma viagem espacial A ciência pode pensar Não Isso aí A gente hoje Não pode fazer Pra fazer isso A gente precisaria De uma propulsão De tanto Mas peraí Propulsão de tanto A gente já viu Que em tal lugar Conseguiram Mas aí teria que combinar E aí você começa Todo aquele processo De desenvolver Um determinado produto Então Sempre que você Pensa em algo Ou sonha com algo Por mais irreal Por mais impossível Que isso seja E começa Não a afirmar Que aquilo é impossível Não afirmar Que é mentira Não afirmar Que é ficção Mas a dizer Poxa Como que você O que seria necessário Daqui a quanto tempo Será que a gente consegue Realizar esse feito As perguntas vão ecoar E elas vão começar A atrair possíveis respostas Talvez as primeiras respostas Não sejam exatamente As definitivas Talvez sejam imperfeitas Por exemplo Quem já tem uma idade Suficiente Conheceu na infância Um desenho animado Chamado Jetsons Onde uma videoconferência Era algo comum E naquela época Você pensar em um telefone Que não fosse fixo E caríssimo Fixo só de voz E caríssimo Era algo absurdo O próprio telefone Fixo só de voz Era um produto caríssimo Era um produto considerado Top de linha Em comunicação A videoconferência Era absolutamente Algo Tido como Absurdo Hoje Você Com o celular Faz uma videoconferência Como aquela Sem fio Do ônibus Do trem Do meio da rua Você pega o seu celular E faz uma conferência Como aquela Percebem Que há uma distância enorme Entre a idealização E a realização E vocês percebem Que no meio desse caminho Nós precisamos ainda Passar Pela telefonia celular Com aqueles tijolões A partir dos anos 70 Talvez Depois Uma versão Um pouco melhorada Que foi O semelhante Ao intercomunicador Que era o telefone Flip E que você carregava E que você falava Os primeiros telefones Que faziam imagens Ou que trabalhavam imagens Ainda de uma maneira Muito tosca Com uma resolução Muito ruim E hoje Com os aparelhos Que a grande maioria Da população Pode ter Você consegue Com uma conta Simples Uma conta Talvez até pré-paga De internet Você consegue Fazer uma videoconferência Lá Com as suas Talvez uma falha Talvez um travamento Aqui outro ali Mas você consegue Realizar Aquilo que Para a época Era tido Como algo Inimaginável Então Aqui fica A pergunta Será que os escritores Que profetizaram Invenções Realmente profetizaram Ou será que eles Foram O primeiro passo Na criação Daquela Realidade Daqueles produtos Essa é a pergunta Que fazemos Na magia mental Será que Quando você pensa Muito em alguma coisa Você simplesmente Atrai Ou será que Quando você Realmente coloca A tua energia Em algo Realmente importante Você Mais do que atrair Você não Cria Você não dá O primeiro passo Na criação Daquela realidade Para você Gente Os nossos vídeos A partir Já dessa Playlist Tem sido Colocados Aos sábados Às 10 horas Da manhã Sempre que possível Aqui no canal Se você ainda não se inscreveu Se inscreva Dê um joinha Dê um curtir Se você gostou do vídeo Faça algum comentário Faça alguma pergunta Repetindo Nós somos muito abertos A críticas Então se você Discorda De alguma coisa Você pode trazer A sua dúvida Pode trazer A sua A sua visão Do assunto Que a nossa ideia Aqui é só Popularizar É só Desenvolver É só Publicar Ideias Para serem Conversadas Para serem Estudadas E aí sim Cada um A partir daquilo Que foi apresentado É livre Como é importante Que seja Para escolher As suas opções Para escolher As suas bases E os elementos Que vai usar Na criação Da sua própria realidade Eu sou André Mendonça Esse é o canal Magia Mental Um forte abraço